A pandemia do novo coronavírus tem impossibilitado eventos presenciais, mas isso não quer dizer que ações importantes deixaram de ser realizadas. É o caso do Sétimo Fórum Catarinense de Doenças Raras. O evento promovido pela Associação Catarinense de Doenças Raras, com apoio da Assembleia Legislativa, acontece no dia 3 de março. O evento será totalmente virtual e qualquer pessoa pode participar. A programação começa a 1h da tarde e segue até as 7h50 da noite. Estão previstas palestras e, entre os convidados a se pronunciar, está o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia, deputado Vicente Caropreso, que vai destacar o olhar do parlamento sobre a temática. A palestra será a 1h45 da tarde. Legenda Adriana Zanotto